Motociclista morre em acidente na Avenida Trajano de Araújo, Viana, em contagem, na Grande BH. Batida envolveu um caminhão que transportava cilindros de oxigênio. Um motociclista morreu em um acidente em contagem, na Grande BH, na manhã desta quarta-feira, 6. De acordo com a Polícia Militar, PM, a vítima foi atingida por um caminhão que transportava cilindros de oxigênio na Avenida Trajano de Araújo, Viana, no bairro 5. A morte foi constatada por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU. Por volta das 8h15, o Globocop sobrevoou o local e registrou que a pista foi totalmente interditada e o tráfego desviado para a via contrária. Nas imagens era possível ver que a perícia da Polícia Civil havia chegado.